Música 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 que você, como corpo dele, tem que servir nosso povo de Corsão, então ajuda-nos nos small businesses a crescer bem diante aqui na Corsão. Obrigado. Para falar-nos, obrigado por ter-me também aqui no nosso programa e no nosso televidente também. Bom dia. A maneira dos atras de lante, nós temos 36 anos de maneira de contribuir, dia 23 de para o trabalho, está o dia, é fechado o dia aniversário, e a minha questão é, nós temos o honro, é sempre visto, por ter Peter Aikon na Corsão, que é fundador de Transparency Internacional, ele tem, então ele vai dirigir o mesmo no público presente, mas ele quer trazer em contexto inteiro o que sua organização está para pé, qual está a governança, qual está a redundância, qual está a redundância de integridade de organização, o processo e eu vou virar um país e governação de sua totalidade. Fantástico. E durante o ano, 33 anos aqui, Sr. Isidora, eu acho que talvez você não tem 33 anos, mas é um homem de apenas 6 anos, é muito possível, mas agora eu vou olhar para o desenvolvimento de Corpo Deco como organização. O que é que está falando de highlights, que eu vou ouvir esse tempo, se eu me recordo, através de aí, que tem diferentes coisas, diferentes maneiras que nós negociamos, nós muitas vezes começamos a pensar grande, mas eu fui de fronteira, já tem a interação de Corpo Deco e Arte, é diferente, bastante interessante, a gente está assim. Eu acho que é a natureza de organização também, mas eu pide também a Corpo Deco como instância para tomar fiança, e está um de nós, todos os anos mais fortes que nós tínhamos, mas, primeiramente, é uma organização de desenvolvimento, a gente tem diferentes aspectos de desenvolvimento e o que está aqui dentro do nosso estatuto, de que nós trabalhamos. Então, eu quero, um dia, um dia, um, eu vou te dar uma coisa que sempre está resaltando e muito mais, ao cabo, está, um, o desenvolvimento econômico que nos ajuda, como vemos em certos sectores, né? Que o Corpo Deco é atlanta de uma temporada de dificuldade econômica, de bastante stress econômico no curso, eu quero que nós estamos passando de um período assim, eu quero, a mim, personalmente, era um período de ajuste, mas a economia sempre está, assim, a economia sempre está ajustada a sua mesa, então, esse é assim que tem um processo que nós estamos ganando, por favor, e depois, em dias, 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 caminando, nós temos um bate novo para funcionar, entendo, porque tu acaba de ir ao menos confortável, e, 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 depois, de um fluxo, etc., então, eu consigo é Craig Badi Lante, aí? Um, para ser especifico, eu estou me mencionando, eu estou tez Poppy a successes com ela mas eu te tenho mencionado, de certo certo, eu estou... Eu tenho desenho um lugar de também antes, depois, ao é de Peter May, que é a nossa primeira instância que era em financiar o conceito de renovação de área. Quem passa, descansa o senhor Peltembro, mas acercar com bastante, começar o conceito de uma organização com o tempo e o desenvolvimento ganha mais um prêmio e mais um reconhecimento. Hoje em dia, eu entendo que você está agora mais ouvindo essas sete áreas, ouvindo com propriedade, tudo instante financeiro. Estou financiando, parece que não está para ter caso, a temporada que o corpo de eco acumulando. Não estou muito contento com nós para contribuir, mas sempre vai ir em área gigantesca, quem está acumulando, me está tratando. A temporada que o nosso financiamento, para mim, há uma instância que está jogando, não está para ter. Nenhuma instância, está muito. Não é que não é isso, está muito. Não está para ter. Então, eu comprei na praia chiquito, o corpo de eco financeiro, é o tempo que é por mim. O restaurante não, as pessoas fazem mais. Agora, que é área, é uma área comercialmente. Sim, mas sim. O que é? 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 e nosso trabalho como organização também é assim. Quanto membro do Corpo Deco tem se botar uma vez como um membro do Corpo Deco, algo for life? Bom, o que nós temos clientes, nós temos 400 clientes aqui, nós há mais de 1.300 clientes, durante os últimos 3 anos, aqui há muitos projetos, ainda temos um par de 5 clientes que nós estamos quantificando, porque nós temos um projeto pequeno, um pouco mais social, mas há mais de 1.300 projetos que nós fazemos durante os últimos 33 anos, 5 fundos que nós fazemos, então tem diferentes fundos para melhorar o centro de estudos, 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 para melhorar o centro de estudos e para melhorar o centro de estudos, e assim temos bastante atividade, mas nós temos um cliente, mas nós temos algumas outras instituições financeiras primeiramente para o nosso próprio projeto, para o nosso Parto Rop, com diferentes instituições e diferentes projetos que não necessariamente para o nosso projeto de financiamento, para o nosso próprio trabalho, e também o nosso próprio acionista de instituições, organizações, que nós temos um nosso trabalho, que é o meu formato, para nós, para o nosso trabalho, para nós, para A televidente nos está conversando com a senhora Cessron Isidora, é o diretor de Corpo Deco, com esse grande ano de celebração, dia 23, é fecha com o Corpo Deco, que está sirvendo o povo de Corsau aqui. Já vou atender diferente de projetos, não é bom que eu acorde, eu pedi, não sei, não, agora, tem certo coisa, não é bom, mas não é bom que eu acorde, não é bom que eu acorde, não é bom que eu acorde. Então, já, ela deu em algum ponto interessante, importante, e é meu palo, não vou chamar de holandês assim, de organização aqui. Agora, Bamberpa é parte de, é invitado especial, professor Dr. Peter Egan, vou mencionar que ele é iniciador de uma organização de Integrity, é parte de integridade, então, como seu approach também está? Bom, Gispa, um background chiquito de Peter Egan, que vem aqui, mas se possui internet, tanto seu nome, como é nome de organização que eu, que eu, a funda, transparência internacional, tem bastante informação. que vem aqui, uma pessoa que atrapa, mais de 25 anos, ela atrapa o World Bank, tem diferentes capacidades, entre outras, África, Latinoamérica, ela atrapa em diferentes países, então, por isso ela gera uma experiência vasta, então, ela ganha outra visão com o mundo, com o país, com esse deal com o outro, então, o que é importante para o processo de governança, o que é sua importância, tá? Então, é isso aí, tem o que é sua organização, organização que tem 90 afiliados para o mundo, que trata constantemente de promover independência e governança com globalização, com desenvolvimento econômico, tomando lugar, mas que receita é o foco principal. Então, é uma organização que tem uma reputação bastante intachável, então, pensei mesmo, que tem bastante particular, como se o porra, tem uma pessoa bastante ocupada, que tem gente diferente, tem gente diferente, a parte de esse, tem docentes em diferentes universidades, tanto na Alemanha, na outra parte da Europa, e também nos Estados Unidos, entre Harvard, Georgetown, Camila, e também tem docentes em Biamas, é um prazer para nós por você, nós começamos a aprender quase um ano a passar, então, no momento, estava como parte de uma conferência um pouco mais grande, o que estava já tendo na Cursal, se não, a seguir mais, então, ela mantém a sua disponibilidade, a nossa carreira, o forba, e o papel de um projeto aqui, então, ela conseguiu um pouco, que na fevereiro, o governo de Cursal, anunciou o lançamento de um Integrity Chamber, que quer com a sua presença, que está feita com a iniciativa, e na ANA, então, mas, eu quero, de maneira que não se trata nada, se eu coloco o que não se faz, eu quero que eu leve um bom bidrag, e repartir conhecimento localmente. isso aqui é um bom gol, posso começar? Gol, 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 quando eu me disse, gol, 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 posso imaginar, um televidente, a senhora Isidora estava conversando, com a minha mulher, e o Dr. Professor, e aqui, um ano passando, com diferentes coisas, diferentes escândalos, de integridade, no mundo, não me parece, segundo o mundo, a vida é mais chique, e o problema, não é, isso, de integridade e transparência, a vida é mais grande, então, um contraste, mais interessante, mas, eu estou muito insegura, durante a conferência aqui, dia 26 horas, dia 23, 6 horas de tarde, para a metade de 10, e aqui, eu estou em um lugar, na City Beach, que está diante de Peter May Parking, você está tirumbista, está quem está, experto de transparência, aqui, está aqui, de Anniversary Conference, então, o tema, o tema está, How detrimental is the lack of integrity, in development, and economic growth, essa importância, é tão importante, é para ter integridade, para seguir, a desenvolver um crescimento econômico, então, eu vou imaginar, é conferência, que eu estou na inglês, não? Sim, correcto, sim, o tema, também, temendo em conta, de conceito de globalização, então, se não é que, o cor solta, um aspecto, de um mundo, nosso território, ou um aspecto, de um aspecto de globalização, de um aspecto de globalização, então, a integridade, Nós vendemos cartes em um evento, que também não se trata de gerar algo de entrada também com o mestre para o Corpo Deco Art Fund. Nós vendemos cartes individuales para 100 dólares, que estão disponíveis para a mensagem de caminhada. Ou se você comprar mais de 5 cartes, você pode chamar de 690-0333, então oriná-los para o cartes em um ano. Também nós temos uma mesa para a companhia, nós temos dois paquetes, então um dia um paquete, um tique mais de 3 mil baçares e um sessão de enopenda também, com o pitreiro também. Ok, ótimo. Quanto é na mesa? Nós temos uma mesa aqui, não, senhor. Nosso pai conhece uma mesa aí, não, Antô. Não, não é que nada. O prêmio, não tem várias coisas, né? Para mim, se deseja, se você não em um ano, eu tenho mais praga, então o exemplo que é companhia também individualmente. Me estou aprovechando, estou aprovechando, estou Carlos, me espera comigo por aí, um sede, então. o senhor é que nós vamos admitir e encoste pontreio verde você é a globalização mundo etc então com tu coisa luta de um mundo perfeito é para o que te trata de integridade e também é desarrollo econômico paco integridade e transparência posso me demitar de opinião que se algum mundo abre a vira mais é a muna vira chiqui passou tu gosta de ser eu acho que isso não é de transparência e integridade é uma maneira mais grande é um time de dono who to trust permissão o senhor professor Dr. Peter Aiken está pondendo tu coisa em contexto para que tu está assistindo uma boa oportunidade de verdade de maneira a senhora Isidora Bissa que o nosso governo está a introduzir um integrity chamber dos tu costumam e de fall into place net 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 para o que te trata é a anniversary conference aqui Isidora mas te dãnki para drop in seco nós já vamos a nossa adressa nova don't be a stranger Obrigado por ti Obrigado por ti Então nós temos que dizer Nós temos que falar é um projeto de arte porque foi tão fascinante bem passada foi tão grande que você tem junto com a gente de Blumhof foi tão bonita então nós temos que ter um update para se ir mais do futuro também tem planos então nós temos que ter um desse nós o nosso 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 aqui também Top 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 tu costum Temos que ser transparentes e transparentes. Sim, eu estou na hora de nos meter. Lá é isso. Ok, bom. Lamentablemente, tem razão. Lamentablemente. Suzy, eu vou te gritar intacto. Para que te trate em minuto. Não, não. Elas videntes aqui está para o nosso programa. Espero que a informação se veja. LTI plan de Digicelco não te lançando. É scavengante. Tente que se veja. O príncipe do Carnaval de 2018, ele está dando Yank Tape. Então, não tem uma bala de bala. Tem uma ideia de que tem um escritório. Que coisa não é. Mas compreendem que está passando. Tem uma bursa em diferentes caminhas. Então, a caminha está em casa. Eu vou tirar um selfie. Eu vou tirar uma pessoa. Eu vou tirar uma pessoa. Sim, claro. Então, se eu botar em Digicelco, eu vou tirar. Sim. Eu vou tirar uma pessoa. Ketchup, ketchup, ketchup. Ketchup, ketchup. Então, eu vou tirar uma pessoa. A senhora Chessor Isidora, com a diretora da Corpo d'Eco. Tive uma celebração de 33 anos, servindo ao povo de Corxão aqui para o que se trata. Negócio, fazer negócio. Uma instância financeira com ajuda. A gente tem um projeto hobby mais. Mila e pico. Tive uma ajuda de 33 anos aqui. Então, a última vez, então, eu já vou te cair no Rondon, Peter Ma, e eu vou te sentar aqui, eu vou te ensinar aqui em Corpo Deco, eu vou te ensinar aqui em St. Derby para a realização do projeto. E eu vou te ensinar aqui a celebração, e eu vou te ensinar aqui em Corso, dia 23, então, eu vou te ensinar aqui em Corso, dia 23. Eu vou te ensinar aqui na CITI beach, de lá de Peter Maia, em Corso, dia 26. Eu vou te ensinar aqui em detalhes no número, não me enviar aqui, etc. Vamos subir a Facebook page para receber mais informações sobre isso aqui. Então, é uma boa coisa, de verdade, porque nós temos de dizer. Então, o tema, How detrimental is the lack of integrity in development and economic growth? Nós temos de dizer isso. Então, se eu tiver um negócio, se eu for interesse, eu sempre vou chamar a informação sobre isso aqui, e eu vou comprar uma mensagem também. Então, eu quero saber se está claro. Minha integridade está intacta? Sim? Ok. Nós temos de chamar. A gente está meget a gente. Nós temos de chamar, nós temos de chamar de Hotmail dígitlles de Giorgio. De Onn. Em Dio! Sim! Rói e Marta. Rói. Rói. Rói, rígitou. Rói, eu tenho de chamar de chamar, e é assim que o programaも chegou a gente não. Então, nós dois temos de chamar de Abu Dhabi. Sim. Nós temos de chamar de chamar de chamar de chamar de chamar, e eu estou dizendo que ela não está chamando de chamar. Nós amamos. Tchau! Tchau, tchau. Bye-bye. Transport and Services Envade. Transport and Services Envade